Eu queria ser cantor, né? Mas o riso é legal também. Mano, mas... Pagodinho? Imagina tocar a mão da pessoa aqui assim, ó. Minha filha aqui, lotadão, você tocando a mão assim das pessoas assim, ó. Canta comigo! Quero mergulhar nos próprios... O Espírito de Deus. Deve ser legal ser cantor, mano. Deve. Você queria ter outra profissão? Que é legal pra, tipo, pensar... De coração, mano. Tinha dois bagulhos que eu falava assim, isso deve ser foda, quando eu era criança. Uma era lixeiro, por conta do caminhão... Mano, a primeira matéria que eu gravei na Fátima foi de lixeiro. Porque eu queria... Te juro por que eu fosse fã de fã. Caralho, rolou uma sintonia aqui. É mó trampo treta. Com certeza. Mas, mano, quando você é criança, você só quer pegar rabeira. Exato. Eu falei, mano, esses caras ganham pra pegar rabeira. Da hora. E o outro... Esse cara ganha pra pegar rabeira. E o outro era ser... Provação foda. Andar de patins no Carrefour. Nossa! Você acredita que minha filha... Isso aí mesmo, eu também era. A minha filha falou esses dias que ela quer trabalhar de patinadora no Carrefour. Vai. Ela falou, pai, eu quero trabalhar de patinadora no Carrefour. É, vai, filha. Deve ser mó da hora. Imagina, mano. Você não... Tem primeiro dia, você só quer que a bandeirinha sobe, né? Pra você ir atender. Porra, mano. Mas é aquele patininho esquisito que freia pela frente, né? Os caras rodam. Os caras é bom, filho. É, esse patininho é esquisito, mano. Mas eu tenho medo de frear com a frente. É estranho. Tem que frear. Não, a gente tem que frear de ladinho. Você anda de patins? Já andou? Eu já andei, né? Eu acho que, mano, eu nunca nem tentei. Deve ser muito difícil. Ah, não. Patins é legal demais, né? Patins eu já andei. Tinha uma época que eu era viciado em andar de patins. Mas eu não era aquele cara que ficava fazendo assim, sabe? Nos coninhos. Eu gostava de ir, pegar a rabeirinha em caminhão e tal. Não, mano. Patins eu nunca nem arrisquei. Nunca, nunca. Mano, patins é muito louco. Tipo assim, o que eu fazia quando eu era moleque, tinha uma bikezinha, aí tem um puta de um descidão, perto de casa. Aí ainda combinava. Sem frear. É, aí é tenso. Ih, mano. Eu brincava de um negócio que a gente chamava Paralele Shape. A gente tinha uma rua de Paralelepípedo grandona. Fechava e a gente arrancava as rodinhas do shape, passava a parafina e descia ele como se fosse tipo um snowboard na rua, sabe? Aham. E era muito legal. Isso era muito legal. Mas escorregava mesmo? Mas escorregava também. Mas escorregava também. Paralelepípedo, é inclinadão. Um dia eu vou pegar esse lugar pra te mandar foto. Puta, eu tenho vontade de levar minhas filhas pra conhecer esses lugares, sabe? Paralele Shape. Chamava de Paralele Shape. Deve ter sido muito fono, mas também quando cai no chão. Era horrível, machucava bastante.